Fala rapaziada, tá ligado aqui pai? Tá ligado. E um, dois, tão me ouvindo? Bora. Tá fazendo a transmissão do CBFoot. Quem tá gerando as imagens é a gente, FTV Live. Esse é os bastidores. O jogo de hoje, Eduzinho e Léo Floriano vindos do Qualify, jogando demais, contra nada mais nada menos que Rafa Longo e Michel Zéron da Baixada, vambora. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, comente se você gostou desse conteúdo e vambora. Dois no ar. Vou colocar o replay aqui. Pode pôr. Ai, o replay deu ruim. Deixa eu te falar quando você for o replay. Fala pra ele, sacou. Confirma o placar. Quanto tá o placar aí, gente? 2x1 agora? 2x1 agora. Boa, hein? Mais joia, Léo. Os caras vieram com sangue nos olhos, hein? Tô querendo, tô querendo. Tô querendo, mano. O pai já falou, vamos descansar aqui e tal. De bom. Um no ar. Mais joia, o Eduzinho e o Rafa, o Michel. Treinaram juntos por muito tempo, né? Lá no CT Moca, né? Passa de sabrada ali do Eduzinho. O Porto. E do Porto, salve do Porto. Opa, opa, opa. Um. Trepidando o mic, trepidando o mic, trepidando o mic. Nossa, velho, tá muito ruim. Vai lá, faz fogo lá. Ô, Fabinho, Fabinho. Vai lá no mic lá. No narrador. No narrador, porque zoou. Abre aqui, a história aqui. O que é que é que é que é? Opa, tem um áudio hoje. Tá trepidando? Tá, quanto o placar? Quanto tá o jogo? Um. Na câmera, um. Dois, três. Pra quem saca? Dois, três. Quatro, dois. Quatro, dois. Tô na dois. Um. É, galera. Passando por ajustes de som bem na hora. Que vocês... Que vocês veem o drama do bagulho. Aí, boa bola do Major. Dois. Vou pro replay, hein? Pode pôr. Aí, ele... Três no ar. Um. Do replay. Calma aí. Como é bom ter o seu carinho. Como é bom ter a sua audiência. Quando é desse lado aqui, dá pra saber que... Estourou. Estourou. Tá estouradaço. Tá, deixa montado. Voltou? Voltou. Parou. Estourou. Tá estourando, ó. Deixa montado. A hora que o Fabinho sair dali, a gente volta. Tá quanto? Pô, firma pra mim. Quanto tá o jogo? Cinco pra quem saca? Tá, beleza. Obrigado. Cinco pra quem saca? Não. Quatro pra quem saca. Quatro, cinco? Cinco, Rafa Longo. Cinco pra quem saca. Cinco, Rafa Longo. Isso. Dois. Geral. Será que voltou? Dois. No ar. Um. Cinco a cinco? Não. Seis, quatro. Voltou o covarde? Voltou o covarde? Dois. Caramba, Léo. Concentra a mão. Vai. Um. Geral. Agora, ele marretou. Dois. Ai, caralho. Tô na dois no ar. Câmera um. Vou pra dois. Geral. Dois. Aqui, ó. Tira aqui, ó. Ódio. O JD tá metendo mais no chão. Um. Chega a tremer o chão aqui. Geral. Levantada de... Que isso, Michel? Aí, ele falou, agora eu vou ensafundar o Eduzinho ali na areia, velho. Olha, eu falei. Olha. Vixe, mano. Veja, vou é salvar aqui, ó. Isso é ignorante. Seis minutos. Tô na um. Geral. Mais um saque lá pra cima do 0-1. Rafa Longo, levanta bem o Michel. Pra fora. Aí, não. Lá fora, hein. Gostaram do placar agora. Um. Oito é o placar. Encosta no marcador... Nossa, que imagem top, né? Dois. Sete e oito placar, né? Geral. Dois. No ar. Vale mais, João. Dois. Geral. Então, vai lá. Bete nacional. Melhores odds do Brasil. Chegou. Ah, aí. Geste, né, mano? Dois. Um pouco replay, tá? Pode ir. Aí, foi cachorrado. Que louco. Olha. Bem demais, rapaz. Aí, não. Nem como, meu amigo. Sete minutos. É, rapaz. Aí, o balanço. Fora. Ai, cara. Para fora ali, o Eduzinho. Sete, onze. Um no ar. Mano, os moleques do qualify também, velho. Já caem numa... Dois. Numa... Numa... Numa pedreira monstra, velho. Pedreira. Pedreira. Já pegaram o Indy Felipe de cara. Reduzindo lá, o Michel e o Longo. O Gui e o VT vão pegar a Brisa e o Sandrês. Mandou recado antes. Dois. É, o Inácio Gui, velho. Eu VT, eu acho que faz boa careca, velho. Eu vi lá. Tá bonito. Um. Geral. Aumenta a vontade ali, o Longo e o Michel. Aí, o Léo. Fazer levantar a deduzir. Olha o ombrinho do Léo. Dois. Põe o replay na tela aí. Já foi. O... Aquele abraço do covarde, meu parceiro. O que é isso? Major. Dois no ar. O Inácio e o Gui Nascimento vão pegar a Dudu e o Arthur. Vou pra um. Excelente imagem. Um. Foca nele. Geral. Foi, foi, mano. Dois. Fala em mulherada. Pode ir. Tá bom. Beleza. Mas peraí que tá no replay na tela. Tá com replay na tela. Não, né? É, não tem cona, né? Muito cedo, né? Muito cedo pra quem? Pra ela. Quatro da manhã. Mas na próxima a gente faz, tá? Na boa que ela tá aí. É, lá pra mais tardinha ela tomar café assistindo a gente, né, Mauricão? Aí, agora sim, o 0-1 foi lá em cima. Ele ameaçou de novo a trivão. Pode pôr o replay, viu? Não vou arriscar, não, viu? Não vou arriscar, não. Tubarão! A dor do 0-1 da Machada. Falar nisso, festa linda, viu? Alô, Machada Fluminense. Vamos lá. Um, três, dois, um. Um, tô aí você. Ô, saiu bem na hora, filha da mãe. 14 e 8 placar, beleza. Valeu. Dois. Um grande ser humano também. Nosso querido Michel. Era brabíssimo. Esse mora no meu coração e não paga nenhum real, viu? Vou pra um. Tô na um. Ainda ganhou um cachezinho, viu? Geral. Um, na hora que ele saca, que a bola sai, já pode ir, tá? Dois. Não, não, não. Beleza, beleza. Mas pode trocar aí, porque... Porque ele tá pilotando a nave. A nave agora sorriu. Léo é brabo, Léo é brabo. Tô na um. Dois, tá? Um. Jogo da tela, aqui na quadra principal. Geral. 9 e 14. 9 e 14. 9 e 14. Dois. Complicou, hein? Segura. Um. Tô na um. Vou pra dois. Quadra lá, dois. Tô na dois. Trago na tribo paulista, né, rapaz? Geral. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Tem várias câmeras aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó, produção. O que a gente faz acontecer? Ah, já. Ah, já. 2. Coritiba? Cara, não sei, viu? 10. 10. 10. Vou tá pro caralho aí, gente. Nessa etapa, o Boleta não veio, viu, cara? Ele tá... Eu não sei se não, ó. O cara que gosta. O querido Paulinho, ó. Ele, eu acho que ele ia narrar, pelo que eu vi no Instagram dele lá, ele ia narrar o jogo do Vasco e do Atlético, cara. Ele tem um canal também, viu, no... No YouTube. Depois a galera dá um saque lá. Olha só. E aí, volta e meia, ele narra jogos do galão da massa. Aqui, 12 e 15, vai buscando a recuperação. 2. Paulo Frank, tamo junto. Meu surfista favorito. É, esse aí é quem é Medina perto dele, né? Quem é chapéu do surf perto dele, viu? Maurício Carvalho. Paulinho! Paulo Frank, um beijo no seu coração, viu? Beijo no seu coração, monstro. Era brabíssima. Aqui, 16 e 12. Saque é pra Rafael Longo. Ah, o Nelson Billy. Ele vai passando pra vezes já feliz aniversário pro Renan B. Mentira que é aniversário do Billy hoje. E esse vagabundo passou aqui, não me falou nada? Maurício Carvalho corre atrás dessa informação aí, viu, cara? Vou conferir, vou conferir e já te passo. Oh, né? Não é possível que hoje é aniversário do Billy. Não é possível que hoje é aniversário do Billy. Bola pra fora, bola pra fora, MAPOINT para o Longo Emichão! Anildo Souza, com várias callista do Kurt DNA, isso me pegou, viu, cara? Isso me pegou! Paulinho tá com o Paulo Frank Maurício, ele falou assim, Maurício Carvalho, meu campeão! Isso mesmo, isso aí, ó! Porra, essa notícia correu mais rápido que Paul Mora, viu, cara? Oh, internet que vende coisas que ninguém compra, né? Ah, é possível! Caralho, é possível! Acabou! Acabou! É isso mesmo! De lá, que um beijo no seu coração! Ative as notificações! E é isso, é o FUTV Live, é o FUTV, 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 é o FUTV.